Música Estamos na Oktoberfest, Jessica Kessler! É isso aí, o programa diretamente da frente do parque da Oktoberfest, especialmente para você. É, estamos aqui, o pórtico, tem o chafariz, tem a casa velha. Tem o Fritz, tem a Frida. Isso aí, importante que você também está conosco. Muito bem. O que nós temos de apoios culturais do nosso programa, Jessica? Casa dos Estofados, ela, a Blu, que hoje não nos veste, mas em todos os outros programas, sempre nos veste com aqueles looks maravilhosos da nova coleção Primavera-Verão. Ergoclass, que tem tudo para a sua casa ou para o seu escritório, com aquelas cadeiras com design diferenciado. Superforte Alimentos, que vocês podem entrar no Facebook em Póreo Superforte e acessar lá todos os cursos disponíveis. Estúdio D Pilates, Fisio Vida, Fisioterapia, na Rua 7 Setembro, com a direção do Daniel Cruz. Daniel participando aí do desfile da Oktoberfest. Daqui um pouquinho, vocês vão ver o Daniel, o Nicolas, a Tassiana aqui no desfile da Oktoberfest. Olha aí, com trilha sonora nós estamos aqui hoje, né? Isso aí, hoje o programa é bem animado. Bom, vamos começar, Jéssica, mostrando para os nossos telespectadores como foi o desfile, o primeiro desfile desta 32ª Oktoberfest. Um mar de gente, todo mundo alegre, muita alegria. É o desfile mais informal do mundo. O pessoal que desfila, vai lá brincar, quem está olhando, entra também, desfila. Uma informalidade, só alegria. Ótimo, que ótimo. Um dia lindo, o desfile será excepcional. Muito obrigado, abraço e ótima festa para todos nós. Bom dia. Bom dia. Olha, a voz está boa. Olha que dia lindo. Bonito, né? Um presentão para o Adilson, para a Andréia, para a Santa Cruz, né? Para toda a nossa comunidade. Vamos tirar esse raibá para ver se é o Adilson mesmo. Opa, vamos ver. Aê! Está todo mundo se escondendo hoje. Eu estou te identificando mesmo com. Um abraço a todos. Vamos para o desfile. Uma ótima 32ª Oktoberfest. Uma beleza. Muito show de bola, muito bom. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Sou eu mesmo. Puxa vida. Agora sim. Mais uma vez preparado para pedalar nessas bicicletas aí para fazer o sucesso do nosso desfile. Você só senta ali o Hernani que puxa todo mundo? O Hernani é mau motorista. Ele erra tudo. Ele é um piloto que nos faz virar muito facilmente. É que o Clóvis é um cara muito crítico e por a pouca experiência que ele tem ele acha que isso é risco. Não, isso é talento. Isso que é o problema. Essa é a diferença. Ah, ele tem talento, né? Eu nem sabia. Depois dos terceiros, o chope vai melhorar. Isso aí. Viva o Camel. Viva o Camel. Viva o Camel. Viva o Camel. Tudo bem. Viva o Camel. Viva o Camel. Oi, tudo joia. Estamos aí, né? Mais uma atividade maravilhosa do nosso Oktoberfest. É, não podia ser melhor. Muito turista hoje. Esse daqui está tomado de turista, né? É, isso é... Nós estamos cada vez mais espraiando nossos limites, nossas fronteiras para turistas aí, né? Gal, é o ônibus. É tudo, é tudo por aí, né? É o ídolo. Tá de marrindo. Grande desfile. Coisa boa estar aqui de novo com esse sol maravilhoso e com toda a comunidade presente. E a nossa grande Oktoberfest. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Temos 1.850 figurantes este ano, outros anos eram em torno de 1.400. Isso, graças à organização dessa 32ª Oktoberfest, tá muito boa. É, muito turista aí, né, João? Tá cheio a cidade de turista. Exatamente. Tem argentino, paraguaio, uruguaio, tem de tudo quanto é tipo aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que você quer? Quero expandir Quero evoluir Quero ampliar o sentido de sala de aula Quero subverter a lógica Quero transversalidade Quero extensão Quero pesquisa e acesso ao inacessível Quero aprender com os mestres e doutores Quero conhecer e entender Eu quero mais Vestibular de Verão Unisc Inscrições em unisc.br Viva o novo Você é nosso convidado especial Venha conhecer uma das mais modernas Distribuidoras Ford do Brasil Em um ambiente planejado especialmente para melhor atender você Nova SL Ford Santa Cruz Na rua Coronel Oscariôs Junto a rótula do 2001 Aguardamos você Muito bom, estava ótimo O primeiro desfile do Oktoberfest Estamos aqui bem na frente Da entrada do Oktoberfest Está muito bonito o parque As atrações Os bailes A gente vai mostrar muita coisa para vocês ainda Nos próximos programas Jéssica É isso mesmo Hoje que deu um dia lindo Como no domingo Para o desfile Então o Papai do Céu está ajudando Essa 32ª edição com muito sol E o pessoal também pode assistir o programa Além do canal 14 da NET Santa Cruz do Sul Pelo Youtube Isso mesmo Pode acessar o Youtube No canal IK14 Ou então pode acessar lá no Facebook O perfil IK14 Todas as matérias estão lá disponíveis para vocês Mande seu recado Mande sugestão Enfim Mantenha contato também com o nosso programa Nós vamos ficar muito contentes Vamos registrar aqui no programa O programa continua mostrando Jéssica O desfile desta 32ª Oktoberfest Parabéns toda a comissão Nosso amigo João Gerke O nosso presidente Adilson Schink Todos que estão trabalhando Na organização dessa Oktoberfest Que está trazendo muita gente É isso aí Música 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 Para o orgulho da comunidade Demos quatro rainhas Estava, a Julia e o Zona E as princesas Elisa, a candidatense Letícia Osme E participantes de todas as escolas Willow Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mas um Tranquilo j A CIDADE NO BRASIL 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 MUDA VOCÊ Um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul O Clube União oferece salão de festa, sala de sinuca, ampla sede campestre, com quadras de futebol sete, ginásio poliesportivo, quadras de beach tênis, de pádel e tênis Além de uma ampla área verde, com churrasqueiras ao ar livre e playground para as crianças Faça você também parte do clube mais completo da região Clube União Esporte, lazer, diversão para você e sua família Em 2016, completando 150 anos É esse então o desfile desta 32ª Oktoberfest Na sequência, Jéssica, você acompanhou aí o desfile do dia da maturidade É isso mesmo, eu estive presente no centro de Santa Cruz do Sul, onde saiu o desfile E eu caminhei junto com essa galera muito animada, que olha gente, sem dúvidas, é um dos dias mais divertidos da Oktoberfest Elas são animadíssimas e dançam o tempo inteiro e fazem trenzinho e conversam e dão risada Vale a pena assistir essa matéria que eu tenho certeza que vocês vão se divertir Quem é a grande animadora da caminhada? A Roberta Pereira, grande animadora o tempo inteiro incentivando, chamando a mulherada Na verdade não precisa nem chamar, né? Porque elas correm, elas não vêm a hora de chegar aqui no parque Para conferir então a 32ª edição E esse dia 10 de outubro não poderia começar melhor Dia da maturidade ativa na Oktoberfest Fique conosco e confira essa manhã para lá de especial e muito alegre Esse dia é já tradicional na festa, né? O dia dedicado à terceira idade, à maturidade ativa Então a gente tem sempre uma programação que a gente procura manter todos os anos O idoso é um público que gosta de sempre encontrar, né? Mais ou menos a mesma coisa na festa Então a gente tem uma caminhada que sai aqui da frente da catedral E depois então eles são recepcionados lá no parque e ficam livres para acompanhar toda a programação É realmente um dos dias mais alegres da festa A gente fica assim, ó, abismado, né? Com essa animação deles E é realmente muito alegre e eu gosto muito, muito desse dia A terceira vez que eu estou chegando aqui Achei muito linda a cidade, maravilhosa E eu vou aproveitar todo dia hoje com vocês, tá? É isso aí, Zer, tá? Obrigada A terceira vez que a senhora está vindo? Estou vindo a terceira vez E vai vir sempre, de tão bom que a senhora acha Sempre vou vir Sabe quantos anos eu tenho? Quantos anos a senhora tem? 82 Mas e caminha até o parque lá Até o parque, pensa comigo Bom dia Bom dia Eu quero saber quem está animado aqui para caminhar até o parque da Outobr Nesse Novamente Desfilei ontem e hoje de novo Mas me olha só, aí quarta-feira vai também e domingo também Novo domingo de novo É isso aí, é isso aí, é muita animação Muita, muita e é divertido Tem alguma coisa em especial que tu está esperando hoje lá no parque Que tu quer encontrar, o que tu quer fazer, dançar muito Não, muito homem, não Eu ouvi Muito homem, vai ter, vai ter Sempre tem frites, muitos frites Eu tenho meu frites, mas eu quero assim, bastante animação É isso aí Vai encontrar ele lá depois Tem gente aqui esperando desde as 4 horas da madrugada Disseram que vieram cedo, que queriam encontrar muito homem aqui na Viara Estão procurando até agora, não acharam Na quarta-feira agora nós teremos o segundo desfile temático Onde todos os carros alegóricos também serão utilizados Ele começa às 10 horas e 30 minutos Novamente aqui no centro, ao longo da Marechal Floriano Culminando com o término lá perto do Parque da Oktoberfest Com certeza nós teremos um movimento como nós tivemos já ontem Tivemos um público aproximado de 30 mil pessoas assistindo esse desfile Com 1.700 a 1.800 figurantes O que ficou muito bom, um movimento muito bom Onde depois as pessoas poderão se dirigir para o nosso Parque da Oktober Para congraçar conosco E aí Relaxe e encontre suas famílias Trabalhe seus movimentos e saúde Em um local onde saúde e beleza se encontram Espaço, beleza e descanso Estúdio D 7 de setembro 219 Quando você entra na Casa Colonial e Peixaria da Bete Fica com água na boca Razões para isso não faltam Queijos deliciosos de vários tipos e sabores Vinhos do jeitinho que você gosta Dos fabricantes mais renomados até os coloniais em garrafão Peixes sempre fresquinhos de vários tipos, inteiros ou filés Experimente Casa Colonial e Peixaria da Bete Rua 6 Brasil 780 Em frente a RBS Quer deixar sua casa ou ambiente de trabalho mais moderno e aconchegante? Conheça a Casa dos Estofados Uma conceituada loja de móveis e decoração com a qualidade e diversidade que só a Casa dos Estofados tem Para melhor atender os seus clientes, a Casa dos Estofados conta com uma fábrica própria De móveis, decoração, tapetes e estofados A Casa dos Estofados fica na rua Venâncio Aires, número 425 Bem no centro de Santa Cruz do Sul A época mais linda do ano chegou E com ela chega também a coleção Primavera-Verão 2017, Iria Calçados Além dos mais diversos looks femininos, masculinos e infantil Na Iria Calçados você encontra sandálias, chinelos e rasteiras dos modelos mais desejados da estação Sem falar na linha de bolsas que está um arraso E para você que quer comodidade e praticidade A Iria Calçados conta com um site próprio Onde você faz suas compras sem sair de casa Acesse www.iriacalçados.com.br e confira A Iria Calçados fica na rua Marechal Floriano, número 1039 Bem no centro de Santa Cruz do Sul O tempo não passa, o tempo não passa pra nós Dá pra ver, nada vai romper a nossa aliança O tempo marca, a gente vê Joalheria e ótica Cote Sempre o melhor, sempre o melhor para oferecer Joalheria e ótica Cote Há mais de 70 anos Confiança que o tempo marca e a gente vê AgroSandre Ampla loja, ambiente climatizado, estacionamento próprio e mais de 33 anos de tradição em Santa Cruz do Sul A AgroSandre conta com atendentes treinados e teleentrega para a comodidade de seus clientes Uma grande linha de rações para animais de pequeno e grande porte Acessórios PET e a mais completa farmácia veterinária da região A AgroSandre fica na rua Ernesto Alves, 688, no centro de Santa Cruz do Sul E quem está conosco também é a Aíria Calçados A loja que veste a família inteira dos pés à cabeça Inovare, centro de beleza SL Veículos Cote, joalheria e ótica Cote Que tem três endereços em Santa Cruz do Sul Colégio Marista São Luís AgroSandre E o Clube União Esporte Clube União Corinthians Muito bem, vamos para a festa! Fritz, Frida, Max, Mili É isso aí Um abração também para a Cíntia, para a Isha, para a Ana Carolina As soberanas desta Outtoberfest Estão fazendo bonitas meninas Estão fazendo muito lindo Parabéns a todas aí, né? E vamos encerrando o programa com imagens do safadão É isso aí, fiquem ligadinhos do programa do Wiki Que a gente vai mostrar muito mais Outtoberfest para vocês no próximo programa Tchau, até a próxima! Tchau! Tchau, até a próxima! Muito obrigado pela presença, Santa Cruz Por enquanto, vamos deixar tudo A gente se encontra pra depois amar Ainda não posso ser meu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é que vai ser nosso futuro Se vai ser pra sempre essa passageira Por enquanto, vamos deixar tudo o jeito A gente se encontra pra depois amar Ainda não posso ser meu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quietos em cima do muro O tempo é que vai ser nosso futuro Se vai ser pra sempre essa passageira O tempo é que vai ser meu por inteiro O tempo é que vai ser meu por inteiro O tempo é que vai ser meu por inteiro O tempo é que vai ser meu por inteiro O tempo é que vai ser meu por inteiro O tempo é que vai ser meu por inteiro O tempo é que vai ser meu por inteiro O tempo é que vai ser meu por inteiro O tempo é que vai ser meu por inteiro O tempo é que vai ser meu por inteiro O tempo é que vai ser meu por inteiro O tempo é que vai ser meu por inteiro O tempo é que vai ser meu por inteiro Eu adoro pela pedra, eu vou pegar todo mundo Ela é a dama e eu sou o meu patrão Você é pra cima, assim ó, assim ó Eu adoro todo mundo Vai ganhar, você não pode perder, mas sim, você vai ganhar no rô Para você ter um sagrado, em alta e então eu vou pegar todo mundo Eu adoro todo mundo Vai ganhar, você é pra cima, eu vou pegar todo mundo Mas sim, você vai ganhar no rô Eu quero você ter um agaputo, safado em alta e então eu vou pegar todo mundo Eu vou ficar bonito diz, faz o seu padrão Pais a pátria, pais a pátria Pais a pátria, pais a pátria Eu abro a porta e cojo a cadeira no A luz e pés vai se apaixonar Eu vou florechar o chocolate sem cartão O meu problema sempre foi terminante É bem que o meu bom dia não ensinou Pelo menos para comigo de manhã Vamos pegar uma praia dessa tarde Do seu beijo, trato todas em paz Esse é meu detenção Dona Maranhão e do meu bom Talvez tenha um imposto, anjo perfeito Mas aquele um boceto é vagabundo Aquele um boceto é vagabundo São famílias, gostam Dona Maranhão e do meu bom Talvez tenha um imposto, anjo perfeito Mas aquele um boceto é vagabundo Aquele um boceto é vagabundo São famílias, gostam São 1% Pessoal! 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 Pessoal!